E aí galera, boa tarde, boa tarde São 16 horas e 30 minutos Tamo aqui em Araucália No estado do Paraná, cidade de Araucália E um carregamento aí pra Mauá Mauá, São Mateus, ali né São Paulo Pra sair segunda-feira bem de madrugadinha Tão bem pesado, 34 toneladas Vou lá pra empresa Deixar o caminhão lá Ir pra casa, passar os Jastinho de sexta e sábado e domingo em casa E segunda-feira Cedinho e sair pra jornada Tá meio chuviscando aqui Tá 15 graus aqui em Curitiba Bem pesadão aí O bichão vai honrar nessa viagem Sexta-feira, horário de pico Galera começa a sair tudo aí Das empresas aí vai ficando apertado Tentar ver se chegar meio Bem rapidinho lá na firma Pra não pegar aquele Aquele trânsito enorme ali no contorno Vamos ver se vai dar certo Isso aqui que passa aí por baixo É a rodovia do X Também vai pro sul Tão bem do ladinho aqui da refinaria Da Getúlio Vargas, da Petro Trás Tipo, tá no plado hoje Tô sentindo um chiadozinho Assim, ó Na hora que esterce o volante Acho que tá meio baixo o óleo de hidráulico Da caixa de direção Tem que dar uma completada Vai chover mais Bem pesado, hein? Bem pesado Beleza galerinha Vamos deixar esse vídeo aí Vamos postar ele mais tarde Vamos passar aqui do lado da refinaria De Getúlio Vargas Também do lado pra sair daqui de Araucária Lá pra São José dos Cunhais Na empresa Lá quando começa a chuvinha aí Dá até medo Os carros começam a rodar Rodar igual pro peão, viu? Tem gente que acha que é a pista molhada É a mesma coisa que anda com a pista civil Não é, viu? É bem diferente O turbinão da velha vai acionando, ó O compressor aqui tá no Pressão total Mas não é peso não Pra... Pra 400... Bom, pra 440 tá bom 34 toneladas Pra 440 tá bom Não gosto desse tipo de atitude do cara aí, ó Se não tem ninguém aqui do meu lado Tudo bem Eu gosto de ter alguém aqui do meu lado Não tem como sair O cara te joga Sai do De uma De uma pista Marginal E se joga na renovia Como se ele tivesse o direito De entrar na frente de todo mundo Não entra acompanhando fluxo de veículo Isso é atitude errada, gente Isso aí é uma coisa que muita gente faz É uma coisa errada Você tem que observar que quem tá na rodovia tem a preferência Não é porque você tá entrando nela que você tem o direito de se jogar na frente Já vi muitos acidentes assim Principalmente saída de posto O cara sai e se joga na rodovia E não quer saber Se tá vindo alguém Se não tá Se tá a 90km por hora aqui O cara entra ali a 40km por hora Que nem nesse caso que eu tava ali Eu tinha condição de jogar pra faixa de lá Usei o bom senso e joguei pra faixa de lá Agora se tem um outro do meu lado aqui Daí como é que eu faço? Você tem que frear em cima Jogar Pode causar um acidente Por causa disso Isso aí se chama Tocador Isso aí não é motorista não Pra mim é tocador Tocador de caminhão Profissional não faz esse tipo de coisa não Não vou dizer que já não aconteceu de eu fazer isso quando eu era mais novo Por falta de experiência Hoje eu já não faço mais isso não Tem que observar bem esse tipo de coisa Você vai sair de uma rodovia marginal Pra entrar numa preferencial Numa rodovia que tá com fluxo alto Você entra 30, 40km por hora pesado O fluxo tá ali a 90km por hora Pode dar muito acidente E já a vida muda Você imagina você com um ônibus A galera do ônibus aí sabe que isso é um perigo Que Deus o livre E o cara não segurou não Ele entrou e pronto Tipo assim Tô nem aí Segure você Vai pro outro lado O cara não quer perder o embalo Não quer parar Ou entra Já em alta velocidade Acompanhando o fluxo da rodovia Ou espera Até dar oportunidade de você entrar Não vai enfiar na cara assim não Isso aí é um erro Nesse trilho de trem aí Apesar de eu jogava pedra nos caminhos E quebraram o parabrisa uma vez Eu vim de lá pra cá Com o rio E eu Pá Pedra A brisa O molecado que mora aí O sloteamento lá Aí bicho Puxa Tá pesado Aí aí vocês estão vendo aí do lado de cá Essa construção aí Era Electrolux que pegou fogo aí Fiz até um videozinho Tinha de geladeira Velha aí dentro Entuiado Acho que os caras mesmo Tacaram fogo pra se livrar de tudo E botar no rabo do seguro Pra fazer outro Igual todo mundo fazendo uma novinha aí De madrugada Não tinha ninguém Tinha funcionário Pegou fogo do nada Ó Pra cima de mim Só avião Se passar meio baixo Não pega Não sei não Tinha muita coisa Estocada Coisa da véia Geladeira Máquina barroca Véia Já deram um jeito seguro Pagar tudo E fazer outro Vão Quero ver como é que vai ser A licença ambiental Isso aí A legalização Perante o bombeiro Pegou fogo A água E dessa vez Agora vai ser Bem esquematizado Valeu galera Até depois aí Fechar o vídeo aí Vamos seguir lá pra empresa E vamos pra casa Se Deus quiser Vamos passar em casa Conhece essa culinária Rodovia do X Quem vem de Aerocarra Quem vem do Sul Passa aqui Lá em cima Lá É o contorno Aqui nós pega Pra direita Que eu acesso A BR-116 Fechando Valeu galera Obrigado Vocês curtiram o vídeo aí Obrigado Vocês comentaram Obrigado a todo mundo Que acompanha Meu dia a dia Vocês conhecem mais Da minha vida Do que Minha própria família Vocês já fazem parte Do minha vida São milhares de pessoas aí Que acompanham Meu dia a dia Tem muitas pessoas Que quase não comentam aí Mas Eu sei que assistem Valeu galera Um abraço